Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive, o meu nome é António. Se vocês são novos aqui no meu canal, já sabem o que tem que fazer, deixa o teu like, subscreve o canal ao máximo e não te custa nada deixar o teu like e o botão de subscrever também, carrega já, ok? Bora lá malta, mais um videozinho, estamos aí, sigam-me no Instagram e visitem o meu site allspeedrive. Malta, estamos aqui com mais um episódio, desta vez o episódio de comprava já isto. O que é que eu compraria com 30 mil euros? O que é que eu compraria neste caso? Com 10 mil euros. A última vez que eu lancei o vídeo foi dos 30 mil euros e hoje vamos estar aqui a fazer um vídeo de, com 10 mil euros, o que é que eu compraria no mercado português, ok? Estamos a falar de comprar carro aqui em Portugal, por isso vamos hoje ao stand virtual, estamos aí no stand virtual e vamos fazer aqui uma pesquisa e eu vou escolher 5 carros que eu compraria com o valor de 10 mil euros. Vamos por aqui, preço até 10 mil euros, não vamos pôr marcas, não vamos pôr segmento, o combustível também não vamos pôr, o ano também não vamos esquecer disso nem dos quilómetros, por isso vai ser uma pesquisa complicada. Vamos por aqui, 120 cabalos no mínimo, 120 cabalos e vamos ver aqui o que é que acontece. 1.554 anúncios, ok? Vamos imaginar assim, nunca se esqueçam, isto é a minha opinião própria, nunca se esqueçam que isto é só a minha opinião. Vamos cá ver o que é que encontramos assim, que me salta assim à vista e eu digo que comprava isto, ok? Parabéns, parabéns. Temos aqui um carro no qual seria uma opção, até 10 mil euros, um Audi TT, um Coupé, também lá, um TT, um 1800 Tour, neste caso é o 1800 Tour, malta, que é a versão dos TT MK1, como vocês conseguem ver, parece estar direitinho, este carro aqui, parece estar direitinho. Claro que os CTs mudaram muito, os CTs mudaram muito, mas, uma coisa é certa, o chassi é incrível e este carro é mais um carro com chassi incrível. Sou-me sincero, não sou muito fã da estética do MK1, gosto muito mais da estética do MK2, mas até 10 mil euros, acho que era uma grande opção, um TT como estes, 213 mil quilómetros, pronto, já tem alguma coisita, 1800, mas também são motores muito, muito bons, malta, super fiáveis, os 1800 são motores muito bons. Claro que as vezes não são estudos de cabeça e coisas de, por menores, coisas chatas, mas são motores fiáveis, na realidade, caram por serem motores fiáveis e, claro, vamos pensar em comprar o carro com o âmbito, neste caso, neste, neste TT, mantê-lo original, ou no máximo ter uma reformação, mas, no entanto, vamos pensar assim, acho que era uma excelente opção, até 10 mil euros, um Audi TT. Qual é a vossa opinião sobre isto, malta? Na minha opinião, acho que vai ficar já com o primeiro carrito, aqui, um TT. Sei que vão chamar estúpido, muitos de vocês vão dizer, eis, o que é, sério? Mas, malta, eu sei, eu sei que eu estou super valorizados, eu sei, malta, eu sei, não vamos ligar ao preço deste, mas sim ao carro em si, porque conseguimos arranjar, se calhar, melhores negócios, ok? Em termos de preço. Mas, o Saxo Cup era um carro que eu compraria, com 10 mil paus, compraria, é um carro que é super divertido, tem o chassi altamente, é fiável e, pá, com um carro para fazer uns track days e o caralho a fazer altamente. É um carro, tipo, que tem, assim, um pouquinho de tudo, não é que ando demasiado, não é que ando aí por aí além, mas, é um carro divertido e acho que é uma excelente opção, o Saxo Cup. Eu gosto muito destes carros, este carro, por acaso, está a 8.900 euros, que eu acho um absurdo, eu, na minha opinião, sincera, acho um absurdo estes preços para o carro que é, acho, mas não vou querer saber aqui, não vamos falar aqui dos preços em si, porque o TT também, pronto, lá está, o TT está a 9.700 e é um carro de 98 e este é um carro de 2002 com menos quilómetros, não é? Mas eu acho que, pronto, são gamas diferentes, mas vamos pôr então o Saxo Cup como mais uma opção, até 10 mil euros eu compraria um Saxo Cup. Malta, vamos fazer aqui uma das coisas, vamos aqui a uma alteração, ok? No segmento, vamos por aqui uma parte do segmento, que será, como é que está? Vamos pôr Coupé, vamos pôr Cittadino e vamos deixar estes dois. Malta, como podem ver, temos aqui o Saxo Cup, muito mais barato, só para terem assim uma pequena ideia, este já passa para 6 mil euros com 14 mil quilómetros. Malta, carro, quero um pão se deixar de parte, digam-me o que disserem. Pá, são gostos, gostos, são gostos. Seat Ibiza 1.9 TDI, os famosos PD-130, não é? O famoso PD. É um carro que eu adoro. 6L é, para mim, é, é, é pá, é o favorito, não é hipótese. Eu tenho o Golf, como vocês sabem, mas em termos de carroceria, malta, de estética, para mim a 6L é mais top. Vamos ver, tipo, adoro, adoro e não pode se deixar de parte. Está dentro do Orçamento 10. Destes três carros que estamos até agora, eu sem dúvida ia logo para a Ibiza. Logo, malta, são gostos, gostos, são gostos. Não estamos ao fato de estar já alterado ou o que é que seja. Estamos a falar do modelo do carro, Ibiza, eu ia logo para uma Seat Ibiza e aqui está a minha mais forte opção dos 10.000€. Malta, aparecemos aqui uma opção. Estamos agora em York e organiza isto de mais caro, ok? Aparecemos aqui uma opção agora, um 330, ok? Um 330, pá, acho que é uma boa opção. Acho que é uma excelente opção. Ia estar um bocado, pronto, já tem algumas coisitas, como vocês veem, eu não gosto muito do alerão, não gosto nada da cor do interior e não está no melhor aspecto do interior, mas isto, claro, nada que não se resolva. Mas é um carro muito porreiro, 230 cabalos, já estamos a falar de um carro com 230 cabalos, com 173.000km e, malta, é um 330, a gasolina. Acho que também é uma grande opção. Vocês sabem que os 330i são lá, está, como diz aqui, motor de 6 cilindros e 231 cabalitos, essa é uma cena porreira. O motor foi reconstruído na oficina BMW, por causa de devido a malidade e não provaria. No valor de 7.000€ foi reconstruído. Pessoal, 330i, um E46, excelente opção, 231 cabalos de origem, boa cena. Vamos ir buscar então mais um carro, mais um carrito aqui, malta, que nos possa satisfazer até aos 10.000€. O Sirocco é muito porreiro, mas os 1400 CSI não me metia. Eu estive no meu Cupra e sei que no Cupra já era, nunca tive problemas, mas, pá, como é evitar estes motores que eles dão algumas dores de cabeça? Dão algumas dores de cabeça para quem começa a fazer inventar. E eu, como não sou o gajo de chacarros originais, é completo. Depois de algum tempo aqui a pesquisar, pá, tive que andar aqui à procura, né, porque dentro desta opção não está a aparecer muita coisa no mercado. Sou sincero, estava em busca de Honda, estava à procura de uns VTi's, mas não arranja-se nada. Pá, isto está mesmo, esqueçam-se. Temos aqui o nosso último carro, depois de alguma pesquisa, passamos por muitos modelos de carros, muitas coisas que vocês podem dizer, eu gosto daquilo, eu vou, eu quero aquilo. Mas na minha opinião, não. E hoje temos aqui também este carro, com alguns quilómetros. Vamos conhecer os quilómetros do carro, vamos em busca do modelo do carro em si, desta mecânica que ele tem. Estamos então aqui a falar de um Audi A3, um 2.0 TDI, os, pronto, os 140 cavalos que vocês sabem. Estes carros aqui, pá, muita gente comenta, ai, mas hoje dá um estresse, acho que é, não sei se está na cabeça, um bocado assim, mas pronto, acho que não é nada por aí além, para não falar que são carros que são TDIs, TDIs, já peças, material com fartura. E é um carro que, este está muito básico, é verdade, está muito básico, de facto, está muito básico, mas com alguns pequenos toques, ficaria outro carro completamente diferente. Como vocês veem, vocês veem, por exemplo, aqui, temos este aqui, já está com o estilo S-Line, já é completamente diferente, como vocês conseguem perceber, já muda completamente, nada como agentes não façam a diferença, tipo, só agentes já mudam completamente os carros, não é este necessariamente, mas como vocês querem entender, eu quero passar aí mensagem com isto, é que é um carro que facilmente consegue-se pôr muito bonito, mas dentro deste preço, no automercado, por acaso, está muito apertado. Temos o TT, Citroën Saxo Cup, Seat Ibiza, que é o meu favorito, sem dúvida, 330i, excelente opção também, e depois eu fui para um A3, 2.0 TDI, que foi neste caso este, porque eu não estava a conseguir encontrar assim, sinceramente, passei pelos mini, que parece, Astras, GTCs, mas malta, em termos de gosto, não são o meu gosto, eu estou em busca de algo, estamos a tentar mostrar o meu gosto, por isso, eu quero que vocês, em baixo, nos comentários, digam a vossa opinião, de até 10 mil euros, o que é que vocês comprariam, ok? Faltava aqui para mim um VTI, ter algum Honda, mas não arranjei aqui nada, um Ondazito, faltava aqui, mas dentro do site virtual, não encontramos nada, mas estamos a fazer pesquisa aqui neste site, deixem a vossa opinião, sobre o que é que vocês comprariam então, com 10 mil euros, então estas foram as nossas 5 opções, A3, Aletitia, Citroën Saks Cup, Seatia Visa, PDC T30, e BMW E46 330, estas são as minhas opções, quero saber as vossas aí embaixo nos comentários, e quero saber, qual é que é o valor, que deveríamos fazer, num próximo vídeo, como, xDG e comprarmos o quê? Qual era o valor que vocês acham que era melhor, para fazermos a pesquisa, num próximo vídeo, não se esqueçam de deixar o like, que ajuda muito o canal, e por hoje foi isto, obrigado a cada um de vocês que assistiu este vídeo, e com 10 mil euros, estas foram as minhas escolhas, Fica! Tchau!